oi gente aí tudo beleza olha nós de novo em mais uma gameplay pro seu canal aqui favorito desse mineiro louco desse mineiro mais favorito da internet é nóis mesmo o canal do laurão lw games na área galerinha trazendo hoje eu estou aqui na cidade de colombo e vamos até o mirante tamandare só que o detalhe aqui clarinha hoje o destaque não é a viagem eu estou com titã aqui lá da mod shop tá galerinha ó titãzão lindo hein eita lei deus hein eu estou com ele 6x4 hoje hein galerinha 6x2 na verdade 6x2 o detalhe galinha hoje o show desta gameplay hoje é esse reboque rando o granel aqui galerinha ó esse reboque lindão aí ó que é o destaque de hoje que reboque é esse lauro vamos fazer o seguinte ó vou pegar a carga peguei a carga olha só que legal ah 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 tampadinho bonitinho vamos fazer aquela entrega sensacional aí foi esse reboque maravilhoso é rapaz não é fácil não então galerinha a ideia é o seguinte é hoje eu vou apresentar pra vocês esse reboque antes de eu continuar a viagem eu vou aqui na compra de reboques é um reboque da rc galerinha rc free tá gente esse reboque teve atualização então ele voltou galerinha é rapaz então ele só tem apenas essa carga seca a gente vai personalizar pra vocês conhecerem então a ideia hoje é apresentar esse reboque pra vocês fazerem o download tá galerinha lembrando que esse reboque é gratuito 0800 tem animação tá você pega a carga aparece as zonas em cima então dá pra você se divertir muito 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 e tem muita variação de carga eu vou cancelar essa carga daqui galerinha e vou mostrar pra vocês a quantidade de cargas que tem tá bom eu não sei se eu vou conseguir ver com a carga a gente tenta pra ver né vamos lá então nós temos aí apenas esse tipo de reboque né com a granel somente versão tampa baixa tá que a carroceria o eixo nós temos apenas os três eixos aqui com é um eixo terceiro eixo que é frontal ele é erguido né gente ele é ergui e galerinha skins nós temos as skins padrões tá ele não tem pintura ele só tem skins padrão ó você vai montar o seu seu caminhão de acordo com o que tá aqui né galerinha a única coisa que eu achei errada nesse mod foi a questão das pinturas mas tá aí as skins aí rc pra vocês poderia ter a opção de a gente pintar o caminhão ou pelo menos pintar o reboque de acordo com o nosso caminhão né ficaria muito melhor mas ele não veio nenhuma opção de pintura assim então somente skins prontas tá ok é o único é o único negativo que eu dou pra esse reboque é o único tá vamos lá acessórios o galerinha ele não tem acessórios tá olha só ele só tem a opção de você trocar as rodas aí e montar as suas rodas aí de acordo com o que você quer ó coloca aqui a raiada vou pegar aqui a opção de rodas raiadas rodas raiadas vou pegar do cara do lauron roda de ferro raiadas aqui raiadas também raiada 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 aqui não precisa então vai voltar pra raiada agora se agora eu aceito as raiadas agora não aceito as minhas raiadas não galerinha aceito assim ó aí agora sim hein então aqui dentro cromado ferrugem aqui não precisa colocar vamos pra próxima aí ó roda as raiadas ó olha que legal vamos pra próxima aqui colocar aqui rodas raiadas raiadas cinza vou mudar aqui a raiada cinza e eu também vou mudar agora acho que agora ela vai aceitar hein galera tem que insistir né aí ó vê se ele vai aceitar raiada 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 cromada também raiada cinza Aqui é a roda raiada Aí essa aí, tô aí E o pneu aqui em cima também Vou colocar isso aqui, ó, pronto Então tá aí, galerinha, olha que show de bola Vamos mudar essa pintura aqui Deixa eu ver aqui a pintura que eu posso Essa suja aqui ficou show também Ficou suja, né Legal, hein Tá aí, galerinha, ó Esse é o tipo de revoque Você confirma que você comprou o seu revoque Eu não vou comprar porque eu já tenho o meu revoque, né, galerinha Eu já tenho o meu revoque Então não tem necessidade de estar comprando o revoque Mas tá aí pra vocês Tá, galerinha Então vocês façam download bacana Vamos lá, vamos mostrar as cargas, então No mercado de cargas Só pra mostrar pra vocês aqui as cargas, tá Olha aqui, ó Tem opção de carga de mobília Tem aqui teto solares Tem equipamentos médicos Galerinha, eu não sei se todos aparece lona, tá Eu tenho que testar pra ver Fertilizantes aqui, ó Mobília Limonada Radiadores Radiadores, olha que legal Artigos para escritório Cenouras Cerveja em álcool Sem álcool, olha que legal Radiadores Graxa, grafite Radiadores de novo Eletrônicos Vamos ver aqui se eu acho alguma diferente Equipamentos médicos Cerveja sem álcool Já li aqui, né Louças Tá Radiadores já falei Equipamentos médicos já falei Pagos de artifício Limonada, cara Tem até limonada aqui Olha que doido Limonada O que mais tem? Substrato de plantas Isso que é legal, hein Pra poder plantar, né Cerâmica de piso externo Também é show, hein O que mais nós temos aqui? Equipamento médico Brinquedos Feltro de telhado Olha, tem muita coisa Batata É Olha, tem uma ketchup Painel Só tem muito Muitas cargas aí Pra você se divertir Tá Tem opções de variadas Pelo que eu já contei Mais de 10 cargas diferentes Tá, gente Tem mais de 10 cargas diferentes aí Deixa eu ver Deixa eu ver se aqui Mostra aqui na lista de rebox Se ele não crachar Tá bom, né Vamos ver se a gente acha que Aita, granel Deixa eu ver se eu acho aqui Tá, 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 tá Deixa eu ver se é esse aqui Esse aqui eu acho que é da Esse aqui é da LP Mods, né Não é isso Então, galerinha Aqui não aparece mesmo, não Tá É, aí vocês Entram lá Deixa eu ver aqui no outro Revisador de trailers É, não mostra mesmo Infelizmente só E que as cargas Tem que olhar no mercado Então Tem mais de 10 Dez tipos de cargas, galerinha Espero que vocês curtam aí A gente vai estar fazendo Essa viagem aqui Ó, manteiga A gente é meio doinho A gente vai estar levando Olha, é outra carga diferente Que eu ainda não tinha falado, né Vamos lá Vamos levar essa carga Que legal que foi Vocês estão carregando, hein, galerinha Ó Lembrando que download o link Na descrição pra vocês Vocês vão cair no vídeo Lá no live que tem o DRC Tá, galerinha E lá vocês vão baixar E vão se divertir Com esse mod, hein Levando, galerinha Vai divulgar E outro lugar Deixa o link original De download no mod, galerinha Dica que eu trouxe pra vocês Aí que Pega o vídeo De download, galerinha Ajuda os donos do canal E os mods, gente É, não pega só o link não Põe o vídeo também É, galerinha Mas lembra que o mapa Subparaná, se eu não me engano Ele seria a quilometragem real Tá, galerinha Eita, ué Que pra direita Agora vira à esquerda Kilometragem real aí Vira à esquerda Olha que louco Loucura, loucura, loucura Show das galáxias, hein Ah, vamos nós, hein, galerinha São 12 KMs Que a gente vai brincando Mas, galerinha É, talvez nem faça até o final do vídeo A ideia é fazer no máximo 15 minutos de vídeo aí Tá, galerinha Lembrando, o link pra vocês Tá na descrição Vai lá Baixa o mod Se divirtam Tá, galerinha Aproveite bem esse mod aí Que é um mod gratuito, né, galerinha A gente divulga com o maior prazer Né, galerinha Lembrando aí que as nossas cargas também Vamos estar voltando aí Com algumas cargas também Nossa, que tem muito tempo que eu não trago, galerinha Vamos estar acendo aquele granel do canal também Tá, então vai ter muito É bom pra vocês brincarem com os amigos, hein, galerinha Na 1.43, na 1.44, na 1.45 Não importa qual versão que seja É, rapaz, vai estar bem novidade, hein Novidade nova, diz o laudo, né Tipo, uma passagem para o coronário é lindo também, galerinha Top das galáxias, hein, ó Show demais, hein Vamos fazer a curva Nossa senhora Eita, Laurão, hein Capotei, véi Também quer fazer a curva em alta velocidade, véi Cadê o caminhão? Perdi o caminhão, cara Que doido, hein Rapaz, que acidente feio, hein É, mas tem que testar a carga, né Vamos ver se tem o pior Vamos ver se aguentar o tranco, hein Tô levando quantas toneladas aqui 24 toneladas só Eita, nóis, detonei o caminhão, véi Uma curva fechada É, rapaz Se o laudo não fizer também não é laudo, né, galera Vocês adoram pro do Maru Capotei, do Maru Patoi Eu sei que vocês gostam, né Eita, nóis, hein, gente Vamos subir na serra, hein Quero saber o que eu tô levando em multa Sabe que eu esqueci de acender o farolzinho de nada Vambora, meu titãzinho Vamos aguentar o tranco Titãzinho, titãzinho, vamos dançar Titãzinho, titãzinho, vamos dançar Capotar, capotar E nós capota, mas não breca Eita, lasqueira, hein, gente É, muita loucura numa live só, rapaz Ó, na gameplay, no caso Rapaz, pesou aqui o treco, hein Pesou a subida aí Ó, galerinha Tô ficando por aqui Download, tá aí, galerinha Desculpa a vergonha de ter capotado na curva Mas, não fizer essas gracinhas não é o laudo, né, galera É, capota Se nós não capotamos, não é o menino maluco, né É ou não é Então, aproveita o download, galerinha Espero que vocês tenham curtido esse vídeo É um vídeo pequeno Mas, espero que vocês tenham agradado aí, ó Desse, desse Desse reboquezão, show É, é gratuito, galera É top, a gente tem que divulgar Como tem animação, dá pra brincar Dá pra se divertir Dá pra correr E eu tô subindo aqui, ó Eita, nóis, aí, ó Eita, nóis, aí, ó Eita, nóis, aí, bichinho lindo, hein O titãzinho tá aguentando o tranco, rapaz Eita, nóis Rapaz, olha que loucura total, hein Mas, galerinha, vou ficando por aqui Até a nossa próxima live O que eu fiz, se Deus quiser E eu fui, né, galerinha Opa, valeu aí Cuidado aí, Zé Banguela Zé Banguela, acabou aí Pode parar M pulou,acional Tchau, galera Tá bom, galera Tchau 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 Tchau.